Minha princesa tá até molinha de tanto que ter tê da mamãe, é, é, meu amor, fala, fica até molinha. Minha princesa tá até molinha. Minha princesa tá até molinha de tanto que ter tê da mamãe, é, meu amor, fala, fica até molinha de tanto que ter tê da mamãe. Minha princesa tá até molinha de tanto que ter tê da mamãe, é, meu amor, fala, fica até molinha de tanto que ter tê da mamãe. É, meu amor, fala, fica até molinha de tanto que ter tê da mamãe de tanto que ter tê da mamãe de tanto que ter tê da mamãe de tanto que ter tê da mamãe. Que legal! Oi, meu amor! Oi, meu amor, coisinha, coisinha de mãe. Cadê a coisinha? Cadê o neném? Bom dia, meu amor. Bom dia, coisinha de amor da minha vida. Você vai tomar banho, né? Você acordou tarde É... Quem foi que tomou banhozinho? É... A mamãe deu banhozinho nessa princesa Por quê? O que você quer falar pra mamãe? Melina, que cara brava que é essa, Melina? Hein? Você tava sorrindo agora? Eu não quero Cadê o nenezinho de mamãe? Oiê! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos lá! Pula, 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 pula. Você gosta de pular? Gosta? Gosta? Pula, pula Melina Melina Arteira Melina Cadê a pe... Melina 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 O que você tá fazendo aí, Melina? O que a Melina tá fazendo aí? Brincando? Oiê! 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 Linda! Linda! Ai, que peguiça que eu tô, mamãe! Eu tô com muita peguiça! Eu tô com muita peguiça! Desceu aqui deitada! Desceu aqui ficar deitadinha! Ué! 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 Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau.